O Amado em Diverdimento Equaliza ele com o manto 24 sobre 24 Vocês dizem que nós não vamos fazer mais que tudo A verdade é essa Estou gay Estou gay Estou gay Estou gay Estou gay E sou quem? E vou vão me dizer, sempre dizem Ai quem bate aqui? Agora quem bate? E quem está a bater? Você já acha onde que nós estamos a fazer música em vão? Eu disse Eu não sou o número 1 Mas vou trabalhando mesmo como cantor macua Estamos a falar do Codeste da macua do Nordem Então vamos lá Quem bate? 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 Quem que está bater? É quem bate, bate Gritam ai nas ruas, no engajantar, eu estou a mandar, mas quem manda Quem manda, quem manda, quem manda Quem manda, quem manda que passou? Que manda, que manda, que manda, que manda, que manda, que manda, que manda aqui Ai, 24 sopa, 24 horas, onde está esse rosto? Então, quando digo, o que é isso, o que é isso, pessoal? O que é isso? Coitado Coitado Afinal, acabei de descobrir que a guitarra é minha esposa O ritmo é meu pai A música que me dá esse fito perigoso É minha line Então, vamos lá Olha a dança que se usa aqui De cobrar E é o improviso do fito perigoso Que mate, que mate, que mate, que mate Quem bate, 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 quem Tiro pé do chão Tiro pé, tiro pé, tiro pé, tiro pé, tiro pé, tiro pé Pula, 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 pula Tiro pé, tiro pé do chão Vai, moça big do dork Equalize comando Pula, 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 p